pessoal boa noite bom então fazer uma aula rápida hoje explicando como fazer de forma prática criar uma réplica 7 utilizando o MongoDB e dar um exemplo no código java pra gente ver como funciona isso basicamente réplica 7 é um modelo parecido com o Banco de Dados Nacional do modelo Master Slave aqui a gente tem o manual do Mongo para quem quiser dar uma olhada explica muito bem mas basicamente ele funciona da seguinte forma você tem o seu driver que está na sua aplicação seja do cliente quando você trabalha com somente uma instância de banco você tem o driver da sua aplicação acessando diretamente um banco de dados uma instância do MongoDB quando você cria um réplica 7 você precisa ter pelo menos três instâncias de MongoDB em pé e quando você cria uma dessas três tornam a instância primária e todas as escritas são direcionados para ela e todas as alterações criadas nessa instância primária são replicados para secundárias e a idéia é pra você para você ter ganho de performance você sempre escrever na instância primária e ler das instâncias secundárias ou da primária isso vai depender da necessidade da sua aplicação se a sua aplicação for aceitável ter algum tipo de delay na resposta nas inserções nas autorizações que foram escritas no banco a melhor melhor caso é você sempre ler dos secundários que você consegue escalar melhor sua aplicação você não faz todas as operações diretas no primário mas qualquer forma o benefício que o replica 7 oferece para aplicação sem dúvida é muito grande porque você aumenta disponibilidade da sua aplicação ou seja se você a idéia é sempre você tem instâncias de mongod separados em um servidor a servidor b servidor c cada um com seu ip diferente e isso aplicação está acessando o bom ela sabe que ela se que ela acessa o mongod uma instância mas ela acessa diretamente a primária se por algum motivo a instância primária cai o replica 7 define uma uma das novas das outras instâncias como uma instância primária e dessa forma aplicação de forma transparente consegue acessar essa outra instância sem saber se precisar fazendo o if na aplicação direto o driver nos traz pra gente bom então vocês vão ver vocês vão ver que a forma de criar um replicas 7 bem simples eu tô aqui no terminal o o código basicamente é isso aqui o mongod que é para instartar o mongod uma instância do mongod rpl o ep ep l7 replica 7 do nome da replica 7 aqui para todos a época que eu vou criar que vocês tem o mesmo nome seja replica 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 colocar que réplica é logo pf qual o log o arquivo de log que você vai utilizar para salvar até fazer uma coisa aqui é isso aqui eu vou executar nome com nome réplica aqui vou salvar arquivo de log replica 1 o local onde eu vou salvar no meu que vai ser o meu banco de dados é dentro do data rs 1 vou subir na porta 4 mil e com o blog 64 mega esse o blog size é o seguinte esse o blog é um arquivo gerado é que é utilizado pela pelo por todas as instâncias da época 7 mas quem escreve no arquivo de o blog é sempre a instância primária ou seja a instância primária tem um o blog aqui do lado quando ela recebe e por ações de escrita ela salva esse o blog e a partir desse o blog é feita a replicação de dados para as para as instâncias secundárias então vou definir de 64 mega e depende da sua necessidade também e for que simplesmente para ele subir em background então beleza aparentemente subiu vamos fazer um teste aqui mongo forte 4 mil ok colocar aqui réplica db certo bom sem coleção aqui vou pegar o criar uma coleção db.users.insert vou fazer um que esse cara aqui que essa instância não é um master porque que quando eu criei essa essa instância eu já defini que ele vai fazer parte de um de um réplica 7 então não ele não não vai funcionar é como isso como como se ele fosse uma uma instância pode se dizer que estando aluno ele não vai trabalhar sozinho então o que eu vou fazer antes de tentar fazer este teste que eu vou criar as próximas próximas instâncias as próximas próximos bancos que vão fazer parte do data seto réplica 7 já queria primeiro criar segunda agora na porta 4001 ok vamos ver se deu certo vou criar na a 3 réplica 3 rs 3 porte 2004 vai demorar um pouquinho lá vamos ver 2001 conectado bom eu acho que pela porta que estou utilizando deve demorar um pouquinho vou dar um pause que mais alguns segundos eu devo voltar bom pessoal então foi criado aqui ó então minhas três instâncias estão de pé vou tentar subir 402 então tá ok 402 401 a 4000 4001 4002 tudo ok agora que eu preciso fazer o seguinte eu preciso pegar esse script aqui ó essa esse objeto e vou configurar ele aqui porque sem o mongo db ele trabalha com javascript então assim já rodar os que eu rodo dentro dele funciona eu vou conectar qualquer um conectar na 4000 e vou rodar esse script aqui ó criar uma variável aqui ó vou citar um documento vou citar um documento opa id nome réplica que aqui é o nome da réplica que eu estava criando lá em cima vocês lembram aqui ó aqui ó réplica 7 réplica então precisa ser esse nome os membros aqui nada mais é do que json então assim é bem de boa para quem já já viu json não tem diferença nenhuma e só tem a padronização dele então criar aqui uma coisa só aqui eu queria uma réplica ele é bem intuitivo seja vou criar uma configuração o id dela é réplica e os membros dela são o id 0 host aqui eu coloco local host no caso fosse fazer um negócio distribuído se colocar o ip mesmo 4.000 o próximo objeto aí de colocar igual um post local host 4.000 e 1 terceiro objeto aí de 2 local host 4.000 e 2 bom simplesmente isso aqui então se eu até fizer isso aqui ó config ele é uma variável isso aqui é um valor que eu citei o que eu vou fazer agora é rs initiate vou passar o objeto de configuração certo agora eu vou atualizar status como vocês estão vendo aqui ó agora no status ele mostra as três instâncias ou seja tem a minha réplica foi instanciada aqui e ele possui as três instâncias instâncias ok a instância primeira que é a 4.000 diz qual é o estado dela ou seja ela é secundária ele ainda não reconheceu essa segunda instância 4.000 e 1 e a terceira 4.000 e 2 também está desconhecida bom vocês podem ver que agora já já mudou demorei um pouco para atualizar mas base 2 3 não passa de 10 segundos para ele iniciar tudo dependendo da quantidade de instâncias eu não cheguei a criar com 10 por exemplo para saber então agora ele definiu que a instância no carrujo 4.000 é a primária e as duas essa aqui ainda está iniciando e está iniciando vamos dar uma olhada aqui já iniciou secundária secundária perfeito então a instância 4.000 primária 4.000 e 1 secundária 4.000 e 2 secundária e eu estou na réplica primária se eu der um comando se eu der um step down nessa instância aqui ele já passou para a secundária vamos ver ele está fazendo uma votação agora estão todos secundários para saber pronto alguns segundos ele já definiu ou seja se nesse caso com a aplicação é a instância 4.000 no caso eu simulei como se ela tivesse caído mas no step down ele passa para o próximo então fez uma nova votação e definiu que agora a instância 4.000 e 2 é a primária vamos lá as 2.000 primária perfeito então a gente vai fazer um teste com a aplicação java para vocês terem noção como a aplicação trabalha com isso eu criei uma aplicação com o maven aqui já importei o mongo java driver não vou utilizar nenhum frame que a gente vai fazer um teste só mesmo vamos lá criar um main então aqui eu tenho mongo client aqui ó ele tem a opção quando você trabalha local somente como instância você pode passar o mongo client o host ou server address aqui mas nesse caso a gente vai trabalhar com a réplica 7 a gente precisa passar a instância de todos os réplica sets aqui então eu não me lembro agora qual é o nome do método eu acho que não é isso eu não me lembro agora mas tem um método que eu crio uma lista aqui as list isso então aqui eu vou passar uma lista de server address local host quatro mil nossas exceções quatro mil dois quatro mil então aqui eu criei eu criei o meu mongo client vou fazer o seguinte pra vocês verem aqui ó tem um réplica db eu vou db.users.insert para uma outra essa disso isso isso aqui é uma coleção nova insert vou dar um certo nela aqui perfeito vamos ver isso aqui ó db.messages.find opa db.messages.find bom consegui achar aqui vamos fazer um teste vou conectar vou mostrar uma coisa interessante aqui mongo eu tô na vou conectar na quatro mil que é secundária se eu vier aqui ó db.messages.find o que que eu tenho que fazer aqui o que que eu tenho que fazer aqui é slave ok tem que falar que esse cara ele é um escravo mesmo senão eu não consigo fazer pesquisa nenhuma ou seja quando as minhas estandárias por padrão eu não tenho nenhum direito de fazer nada ou seja ele não conhece que ele é um escravo de um outro de um outro master de outro primário então eu não consigo fazer pesquisa então aqui vamos até entrar nesse outro aqui ó db.mongo port 4001 sou secundário também então aqui réplica db.mongo ele vai me reconhecer ó message ele me reconhece o que que eu vou fazer rs.slave rs.slave ok perfeito então agora db.messages.find ou seja aí eu consigo fazer as leituras em cima dessa 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 instância então o que que eu vou fazer eu tenho aqui um mongo client se vocês perceberam se vocês perceberam mas aqui se eu inserir um insert test vou inserir aqui uma mensagem mensagem inserir se eu der uma pesquisa aqui ó vocês viram que ele replicou para as instâncias secundárias mas vamos ver se funciona no java agora é é get database réplica db o get collection mensagem messages que que eu vou fazer agora vamos fazer várias inserções aqui aqui eu passo o nome do objeto e a mensagem então o que ele vai fazer ele vai inserir vou dar um thread.sleep de 200 milissegundos para que eu estou fazendo isso aqui? para vocês entenderem que ele vai demorar um tempinho para inserir e durante esse tempo eu vou fazer, eu vou derrubar o servidor manualmente ele vai lançar uma exceção dentro da aplicação vou até, vamos lá estou com a aplicação primária aqui vou iniciar a aplicação vou subir a aplicação vamos lá, está subindo aqui agora eu vou dar um rs.stepdown ó, tive um problema na hora beleza? então vocês perceberam aqui ó tá, beleza, mas ele caiu e a aplicação quebrou o que eu faço agora? vamos o que que a gente vai fazer a gente vai lançar um novo reception a gente vai tratar isso aqui sim, vou fazer só poderia ter outras formas bem melhor de tratar mas só para a gente não quebrar o sistema thread.sleep de 5 segundos vamos lá então eu vou aplicação tá, mudou agora né derrubei qual que é o primário esse aqui é o primário perfeito vamos ver as mensais só para a gente não ter problema aqui aqui para o que eu falei errei esse ponto esse aqui como ele estava como primário ele não tinha ainda habilitado como slave slave ok ok nenhum mensagem salvada perfeito então vamos fazer o seguinte vamos iniciar a aplicação novamente está salvando vamos para a primária rs.down 30 por 5 segundos ponto status ó, para você ver que beleza já foi definido o primeiro e a nossa aplicação continua rodando bom pessoal então é isso mesmo eu queria passar a parte prática de como fazer vocês verem funcionando eu acho bem interessante é uma configuração simples mas é muito legal fica muito mais poderosa ainda quando a gente começa a utilizar o charging que é uma videoaula que eu pretendo fazer talvez final de semana que vem que aí você trabalha com as duas formas faz uma replica set e cria vários replica sets e depois faz isso você faz um charging de algumas coleções para deixar para aumentar a escalabilidade escalabilidade se estenda mas eu vou falar mais sobre isso na próxima videoaula espero que vocês tenham gostado qualquer dúvida ou alguma ideia para melhorar ou alguma dica vocês podem mandar e-mail para mim vai estar aí embaixo na descrição do youtube beleza beleza pessoal valeu falou e aí Obrigado.